Olá pessoas, eu sou o professor Michael e nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho sobre ancilostomose. A ancilostomose, também conhecida como amarelão, mas que doença é essa? Primeiro que essa doença é ocasionada por dois vermes, que é o ancilostoma duodenale e o necator americanus. Temos aí os dois vermes que vão ocasionar essa doença, essa doença, que é o ancilostomose. Se você observar aqui embaixo vai ter o necator, olha como é que é a boquinha dele, como é que é esquisitinha. Esse necator, esse ser, ele adulto, é um ou dois centímetros o tamanho dele, ele é pequeno, mas é propostal. Ele é pequeno porque ele vai, ele usa a sua boca aqui ó, pra furar a sua pele. Um exemplo, você tá andando descalço, ele vai furar a sua pele com esse dentinho aqui bonitinho, ele tem que ser pequeninho para isso, pra poder entrar dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo, lá no estágio final dele, ele vai se fixar lá na parede do seu intestino, certo? Ele vai cortar o seu intestino. Ele tem lâminas, aqui são lâminas, são dentes que vão cortar o seu intestino. Além de cortar o seu intestino, ele vai ficar ali se alimentando do seu sangue. Então, observa, ele se alimenta do sangue da pessoa. É um verme bem estranho, bem esquisitinho. Vamos aqui pro ciclo desse verme. Primeiro, de novo, cenamento básico. A pessoa defecou no local que não deveria defecar, certo? Ou não lavou as mãos, levou a mão à boca e acabou se contaminando. Mas enfim, vamos pegar esse ciclo aqui ó, que a pessoa defecou aqui. Essas fezes, primeira coisa que vai acontecer aqui. Essas fezes, esse ser, ele vai se desenvolver. Esses ovos aqui, eles vão se desenvolver, até virar uma larva. Vai liberar uma larva. Sem que essa larva, gente, essa larva aqui ó, vamos pegar como exemplo um necator. Esse necator, ele vai se movimentar ali na terra, no chão, até encontrar um ser humano pra poder entrar no pé, no tecido dessa pessoa. Mas até ele conseguir entrar no pé de uma pessoa, ele tem que se desenvolver. Ele tem que se alimentar. Então, ele vai se alimentar de bactérias, vai alimentar aí de pequenos organismos do chão. Depois que ele estiver desenvolvido, aí sim que ele vai procurar o pé de um ser humano pra poder continuar o seu ciclo. Professor, mas por que a pessoa é chamada de amarelão? Por que esse nome? Porque a pessoa fica pálida. Ela fica fraca. Ela fica anêmica. Porque ela perde sangue. Lembra que eu acabei de falar? Ele fica lá no seu intestino, sugando o seu sangue? Pois é. Então, é foda esse tipo de contaminação. Vamos observar o ciclo aqui dele ó. Primeiro, vai furar a pele, como eu expliquei. Depois, vai cair aí na sua circulação, até o seu coração. Professor, que engraçado, vai pro coração? Vai. Ele vai chegar lá no seu coração. Do coração, ele vai passar pro pulmão. Do pulmão, ele vai pra traqueia, certo? De novo, você vai engolir essa larva. E essa larva vai lá pro seu estômago. Do seu estômago, vai pro seu intestino. Do seu intestino, vai ficar alojada no seu intestino, consumindo ali o seu sangue. Como é que eu faço pra prevenir isso? Primeiro, ensinamento básico. Para de ficar cagando no local indevido. E segundo, é questão de usar, sempre usar chinelo. Isso é um costume que vocês têm que ter, mesmo dentro da sua casa ou dentro do seu quintal. É interessante usar chinelo pra que você não sofra essa contaminação. Esses moleques aí que ficam no campo de futebol jogando bola, perigoso. Pessoal que fica aí no meio do mato descalço, perigoso também. É perigoso contrair essa doença porque a larva fica ali esperando um pezinho bobear pra poder infectar, pra poder entrar e continuar o seu ciclo, certo? Outra medida aí de prevenção, isso aqui é a proflaxia, né? Que é evitar. Agora pra você se tratar, tem que tratar o doente, né? Como é que você vai tratar isso doente? Tomando remédio, ué? São os vermifugos, né? Que você vai tomar aí pra poder aí matar esse parasita, né? Esse parasita. E também você vai ter que se alimentar de alimentos ricos em ferro. Por quê? Porque ele vai estar ali o tempo todo arrancando o seu sangue, vai estar bebendo teu sangue ali e vai reduzir drasticamente o ferro do seu sangue. Então tem que repor isso aí de alguma maneira. Então alimentos ricos aí em ferro, certo? E vitaminas também, perfeito? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu sei que a gente quer muita informação, eu gosto sempre de falar isso. O interessante é você anotar. Anota aí as informações mais relevantes pra que você consiga fazer uma revisão depois. Aí se você anotou, assistiu a videoaula, fez exercício sobre o assunto. E mesmo assim você tá com dúvida, deixe uma pergunta aí no comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tchau, tchau gente e até a próxima.